E agora a gente segue falando até de saúde também, a gente precisa de água, né, para os nossos cabelos, para as nossas unhas, né, para a pele fique boa também. A gente está falando hoje de água saborizada, a Raonita continua aqui comigo para a gente continuar mostrando, a gente já mostrou uma aqui que era limão. Limão, moriquiã e tônica. Tônica. Teve várias participações aqui, o povo está gostando das nossas dicas, Raoni, olha que legal. Teve gente que perguntou sobre água com gás, que eu acabei perguntando e você disse também que era meio coringo aqui. Quero até ler o nome da telespectadora que está participando com a gente, o telespectador, a Vivi. Vivi, obrigada pela audiência, pela participação, respondi da sua pergunta aqui. A Zélia está dizendo que está adorando as dicas, a Zélia, nossa telespectadora de sempre, beijo para você também. O que a gente vai mostrar agora? Então, agora a gente vai fazer um que eu gosto muito, que ele vai laranja e chá de frutas vermelhas. Olha, ia ficar bonito ainda. Exatamente. O chá também é uma coisa muito bacana, o chá de sua preferência, eu gosto muito, sei lá, de abacaxi, cortelã, ou de gengibre, enfim. Ele também é muito bom para a gente saborizar a água. Então, eu vou cortar uma laranja aqui, eu vou usar meia laranja espremida para colocar dentro e também vou fatiar uma rodelinha para a gente decorar, que fica bem bonito. Essa dica da Raoni é legal, né? Que a gente às vezes faz e não fica bonito, mas olha aí, só separa uma rodelinha. O que acontece? É que nem quando a gente faz dieta, se você não decorar o teu prato, você não tem vontade de comer. Então, a gente também tenta deixar bonitinho a água saborizada, o drink sem álcool, enfim, para a gente estar tomando. Então, eu vou espremer aqui. Qualquer laranja ou você tem preferência por alguma? Pode ser laranja de suco, Valência ou Bahia, bem tranquilo. Vou botar espremido meia laranja. Vou colocar gelo na minha taça. Essa é uma taça grande, geralmente o pessoal usa para fazer gin nessa daqui e ela tem bastante espaço. E essa também é uma dica para quem gosta de tomar um drink e consumir menos álcool, né? Exatamente. Porque uma água saborizada bonita, né, é um incentivo a menos álcool, assim. Exatamente. Fábio, eu trouxe aqui 100ml de chá de fruta vermelha que eu fiz em casa porque eu não ia conseguir aquecer a água quente aqui. Então, eu já fiz o chá, tá aqui, pode ser qualquer sabor de sua preferência, mas o de frutas vermelhas com a laranja fica bem gostoso. Então, eu vou colocar duas meia lua de laranja aqui dentro. E aí, a pessoa pode colocar água com gás ou tônica também, bem tranquilo. Depois a gente vai fazer um com água de coco, que a água de coco fica uma delícia também na água saborizada. Olha só que lindo esse. Tem os nomes para esses? Não. Não, só uma. A pessoa pode ir brincando com os sabores que ela gosta, da preferência dela. Então, a água saborizada, tu vai brincando com o que você tem em casa. Tá. A gente já pode ir para o terceiro, Raoni, para a gente ter tempo de fazer ainda ao vivo? Claro que sim. Ó, então, ó, ele dá uma cor. Isso, o nosso segundo está pronto. Vamos para o terceiro então com a água de coco, mais uma dica legal também. Exatamente. Esse aqui, ele é bem diferente, eu vou fazer agora. Ele vai gengibre, água de coco, limão e baunilha. Então, eu vou cortar um pouquinho de gengibre aqui, umas lasquinhas. O gengibre, quanto mais tempo ele ficar na água, mais ele vai largar o sabor dele. Então, coloquei... E dá um frescor também, né? Dá um frescor. Ó, um abraço para... deixa eu ver quem está participando com a gente aqui. A Vanessa está dizendo que ela e o filho João Gabriel estão amando as dicas de água saborizada. Ah, que bom. E está agradecendo aqui. Então, Vanessa, muito obrigada. João Gabriel, um beijo para você também. Obrigada pela audiência e pela participação. Fábio, eu coloquei o gengibre, meio limão espremido. Vou colocar gelo. Vocês estão vendo que gelo é fundamental, né? Ah, tem que ser, ainda mais agora no verão, né? Mas está bem gelado. Aí, eu vou colocar 10 ml de essência de baunilha. Para quem não... é fácil isso aí, a gente tem no supermercado, né? Sim, uhum. Mas para quem não tem... Pode adoçar com o que quiser. Com mel também. Exatamente. A baunilha é para dar um aroma diferenciado e um pouquinho de doçura. Olha só, gente, quanta criatividade, né? A gente, quando fala de água saborizada, pensa que é só colocar um limão, um abacaxi ali dentro. Olha quanta coisa que a Rony trouxe para a gente. Tem mais gente participando aqui, ó. A Deia dizendo que está adorando o programa, adorando as dicas de água saborizada, porque não curte bebidas com álcool. Deia, muito obrigada pela audiência, né? Pelo carinho com a gente aqui. E é isso aí. Deixa eu ver, tem mais gente dizendo que está gostando aqui. Que bom que o pessoal está gostando. A Dilce, obrigada, Dilce. Beijo para você também. Ó, essa já ficou com uma corzinha diferente também. Sim, por causa da baunilha. Eu posso estar decorando aqui com... Ai, esse eu acho que você vai gostar. Aquela vez que eu fiz o mojito, lembra? Sim. A gente fez aqui no programa, o pessoal também super gosta de fazer ele sem álcool. Ó, então aqui está uma água saborizada bem diferente. Que linda, linda, linda. E esta aqui também. Só para vocês bombarem. Olha só os três. Três opções aí que a gente fez rapidinho aqui, vocês viram. Assim, nada, só o que tu trouxe pré-preparado? O cházinho. Mas também que é super fácil de fazer. Era chá de saquinho mesmo ou você fez? Chá de pacotinho. Chá de pacotinho. Gente, olha o que eu faço. Faz ali para dar essa corzinha aqui diferente, né? Exatamente. Olha ali, os três estão na tela. Então, primeiro, vamos lá, só para a gente recapitular. Esse aqui é limão, meio limão espremido, gelo, hortelã e água tônica ou água com gás. Esse aqui é meia laranja espremida, gelo, 100ml de chá de frutas vermelhas e completa com água tônica ou água com gás. E esse aqui é gengibre, meio limão espremido, água de coco e essência de baunilha, que eu usei 10ml. Olha que coisa mais linda, assim. Raoni, te agradeço imensamente. Eu sei que é super corrido, né? Que ela tem trabalhado bastante. A gente chama ela, às vezes ela não consegue. Mas muito obrigada pela disposição. Imagina, eu te agradeço pelo convite, Fábio. E fica o convite para voltar antes do final do ano para a gente fazer coisas para o Natal, pode ser? Com certeza. Ótima ideia. Obrigada.